Foda-se, ei, com caraca Toma mais um vinho Eipa, foda-se Foda-se Não, não, não... A puta do vinho, moço Fogo, isso é, vinho, é vodka Bota vodka aí dentro, caralho Não consegue entrar Se vem os policiais franceses e manda bufar Meu Deus, tá fudido Bate, fecha a porta, vai dormir E aí Ha, 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 ha.